Alô, malta! Estamos em Mykonos. Chegámos ontem e foi praticamente o dia todo em viagem. Agora andamos aqui a passear pelas ruas de Mykonos. Estamos a caminho de Little Venice e dos Windmills, que são duas das principais atrações e também ainda não tomámos a pequeno-almoço, portanto, também vamos à procura de pequeno-almoço. Eu ontem fiz um vídeo do quarto. Já estávamos super cansados, portanto, não consegui começar de vlog. Mas o quarto é super giro e o nosso host, ele ontem... Nós tínhamos todo um tour planeado e ele vive cá e ele dá-nos mega dicas, portanto, nós vamos seguir os conselhos dos locals e então vamos seguir o roteiro que ele preparou. Ele preparou literalmente um roteiro para nós. Nós vamos estar aqui dois dias e, portanto, vamos seguir as recomendações dele. E aqui está Little Venice. É uma série de restaurantes, mesmo à beira do mar. E ali estão os Windmills. Agora, viemos aqui tomar o pequeno-almoço ao Nice & Easy, que é na Little Venice. Este restaurante aqui é do nosso host do quarto, portanto, foi ele que nos indicou. Estás a gostar? Super bonito. Acabámos por decidir pedir torce de abacate, umas panquecas para dividir e tu vais para a omelete, ou não? Omelete com bacane ovos. Melso. Pronto, isto é um bocadinho mais brunch. Isto está um pouco de vento. Eu espero que vocês mesmo assim me consigam ouvir. Mykonos é conhecido como uma ilha que tem muito vento e, por isso, hoje não é exceção. Mas, ainda assim, está bastante calor. Nós ontem à noite chegámos e estava muito quente. Estava muito menos vento que agora de manhã. E nós também, como estamos aos hospedados, mesmo no centro de Mykonos, achámos engraçado porque agora de manhã há muito mais pessoas, muito mais confusão do que havia à noite. Apesar de haver muita vida noturna, muitos bares, discotecas, enfim, a cidade de Mykonos tem imensa vida. E temos então para pequeno almoço tosta de abacate e ovo, omelete com cogumelos para o João e vamos dividir umas panquecas de maple syrup e morangos e café de cappuccino, aliás, com leite de amêndoa. Sabem, na melhor ponte da vista. Já tomámos um pequeno almoço e estava maravilhoso. Gostámos mesmo muito. Entretanto, está aqui uma Gucci. No meio do nada. Não no meio do nada, nós estamos no centro da cidade. Ah, que giro! Está algum cinema ao ar livre. Olha, podíamos ver a Barbie em grego. Nós já fomos ver a Barbie. Eu acho que eles aqui devem fazer dublagens, vou ser sincero. Que giro. Mas é muito simpático, olha aí. Agora, estamos aqui a andar pelo centro da cidade e vamos para a zona este vestido. Este vestido é tipo só para usar com biquíni. Mas vamos então agora a apanhar um táxi para ir para a praia. E vamos pelo centro da cidade que assim vamos ver as ruas. Aqui todas as ruas são bonitas, portanto. Tudo é lindo, tudo é super estético, tudo é fotogénico. E há um monte de gatinhos, olha só. Muito bem. Conseguimos, depois de toda uma luta para arranjar táxi, afinal, nós vimos na net que não havia Uber em Mico, nas ilhas gregas, mas afinal há. Porque eu tentei ir à aplicação, ver se conseguia um Uber e consegui. Portanto, chegámos. Foi um bocado caro, foi 36 euros. Mas... O táxi estava a comprar mais também. Sim, mas isto é lei da oferta e da procura, não é? Há muitos turistas, muitos a procurarem táxi. E há pouca oferta, há poucos táxis aqui em Miconos. Portanto, e agora estamos na vila de Namos. Eu diria que isto é uma vila. Uma vila luxuosa. Uma vila luxuosa, tem todas as marcas de luxo. Temos aqui Louis Vuitton, Chanel, Biot, Gucci, Fendi. E versão Louran, que eu também já vi ali atrás. Portanto, agora vamos dar aqui uma volta. Nós depois vimos tirar mais fotos e sim ao final do dia. Porque agora está muito calor. Mas agora vamos à praia. E vamos passar aqui um bocadinho o dia. Visto que como estamos de táxi, nós não alugámos carro em Miconos. Porque vamos estar aqui só dois dias. Nós só vamos alugar carro. Quer dizer, talvez em Santorinho não alugámos carro. Porque agora percebemos que não é assim tão fácil arranjar táxi. Mas a Vendúbar, por caralho, não. É, a Vendúbar talvez não. Mas nós em Creta, que vai ser a última ilha que vamos visitar. Aí sim já temos o carro alugado. Mas pronto, vamos vendo, vamos explorando. Tomando seasons ao longo do caminho desta viagem. Isto é super giro, esta vila mesmo. E pronto, agora vamos encontrar a praia porque já está muito calor. São cerca de duas da tarde. O vento já acalmou e está muito calor. Esta vila é mesmo incrível. Vejam só. Tudo é lindo. O que achamos? É a vila aldeia mais gostosa que já havia. Mesmo? Terminuosa. Que incrível. Já danjámos aqui uma cama na Pessaru Beach, que é ao lado da praia de Namos, que é bem mais cara que esta. E é literalmente a mesma praia. Então, agora vamos almoçar aqui no bar da praia. Eu pedi uma salada de frango depois dos estragos das comidas do dia da viagem. Preciso aqui de um break de frites e gorduras. E o João pediu este prato de típico. E como é que este chama? Giros. Giros. Tem-lhe da tata frita. Galinha. Galinha. Muito bom, espero-te. Conseguimos arranjar Uber. Teve que ser um Uber carrinha. Então... Então estamos aqui... Uma carrinha para sair. Uma carrinha para sair. Uma carrinha para sair. Mas pronto, está de certo. Já estamos aqui a mesmo. Já chegámos ao 180 bar. Isto tem uma vista incrível. Estamos à espera do sunset. A entrada é 25€ por pessoa. Com direito a uma bebida. Cada um tem uma bebida. O que foi caro foi o táxi para vir para aqui. Porque a lei da oferta e da procura é 70€ um táxi. Ficámos chocados, mas pronto. A conclusão. É mesmo para alugar carro amanhã. Porque eu acho que mesmo com parque e tudo mais compensa. Mas pronto, agora vamos desportar desta vista agora, não é? Olá, gatinho. Que amor. Aqui temos uma ótima vista da cidade de Mykonos. Nós de manhã estivemos aqui nos Windmills. E depois ali é Little Venice. Mais ou menos aqui. E os nossos quartos. O nosso quarto, no caso, é mesmo aqui no meio. Portanto, nós estamos mesmo no centro da cidade. E havia imenso trânsito para vir para aqui. Olhem só. Eu acho que vocês conseguem ver ali o estado da estrada de acesso. Estão a ver? Tem muito trânsito aí. Há muitas pessoas aqui. Temos os nossos drinks. Eu pedi happiness. Chama-se happiness. E o teu? Satisfaction. Hum, muito bem, não é? E agora vamos esperar pelo par do sol. Agora, o João acabou de molestado numa situação que é... Estão a ver este couve de gelo? Que parece um couve de gelo. Parece. Desenvolvido. Vocês conseguem ver o couve de gelo aqui em baixo? Não. Mas isto é um paralelo e pipo. Vai até ao fundo do couve. Olhem lá. Tipo, se eu continuar a fazer assim... Basicamente só tens meio copo de vida. É isso que eu quero dizer. Eu não percebo. Como é que o gelo não se vê com a pica? Destorce a água. Ainda assim. Se fosse água. Porque está bem cortado porque está cortado a direito. Muito engraçado. No meu vejo. Pois é, no teu dá para ver. No teu vejo perfeitamente. Não, neste caso. Não, não. Porque tem cor a pele. Que coisa bizarra. Vamos até ao quarto. Fazer uma pit stop para tomar banho. E ter roupa lavada. Sim, ainda todo cabelo molhado. Sabemos que estamos de férias de verão quando saímos de casa para jantar com cabelo molhado. E agora, basicamente, tivemos de ter que encontrar um sítio para jantar. Agora, já encontramos o nosso sítio para jantar. Tivemos aqui a ver à volta os que tinham o melhor rating no Google. Rating e preço. Sim, ou seja, melhor qualidade preço. E vamos, então, comer neste restaurante. Bebá-bolas. E tem muitos pratos típicos. Tem muito peixe. Muitos mariscos. Tem muita coisa. Vamos agora ver o que é que vamos comer. E é super bonitinho. Olhem só. De coração linda. E temos vista para o mar. Um bocado movimentado, mas tudo aqui é movimentado. Eu já decidi, eu vou para a Dourada, que é o Sea Bream. Olhem, não sabia. Descobri agora, nesta viagem, que a Dourada é Sea Bream. Ficam a saber também que eu não sabia. Chega a roupa. O meu diz, gourmet, is overrated. We would rather have happy customers than Michelin sauce. Que giro. O meu diz. Deixa eu ver. Here we don't do fast food. We do fresh food as fast as we can. Fofo. Cada um diz uma coisa de diferente. Já chegaram os nossos pratos. Temos aqui peixinho. Eu pedi dourada. E o todo é muito bom aspecto. E de solto. Muito bom aspecto do risoto. Tivemos aqui um mimin de... Uma guseima. Uma guseima. E um... Ai, como é que isto se chama? Um digestivo. Um digestivo. Um digestivo. É bastante toso, por acaso. Isto é ótimo. O nosso jantar ficou por 70, 30. Dá cerca de 35 a cada. A cerveja artesanal é um bocadinho cara. A cerveja foi 9 euros. Água de 1 litro, 2,5. Isto é tranquilo. A dourada 33,80. E o prato do João 25. Exato. E está aqui o nome do restaurante. Também tem uns souvenirs. Engraçado. Tem um peixe gigante. Tem vários tipos de peixe. Muito engraçado. Olha o que que comeste? Este é aquele. De comida dourada. Acho que é o maior. Este deve ser tipo... Outro. Então, os nossos quartos são aqui. E são mesmo ao lado da rua Matoiánike. Esta rua aqui onde as pessoas estão a andar de lado para o outro. Que é a rua que tem assim as principais lojas. É uma rua muito movimentada. E as lojas estão abertas até tarde. Portanto, uma, duas da manhã. Agora, vamos ver algumas lojas. E depois cá vamos comer uns lá. Agora vemos aqui a esta loja que tem coisas feitas à mão. Bolsas, malas, muita coisa. Aqui de Míkonos. E eu acabei por decidir levar uma malinha. Entretanto, perdemos-nos nas ruas de Míkonos. Há muitos barras e barzinhos e as ruas estão cheias. Portanto, foi toda muita triste sair da zona das lojas e chegar até ao nosso quarto. Porque entretanto, perdemos-nos. Enfim. Mas, queria-vos então só mostrar os sofinisos que comprámos. O João comprou esta toalha. Que diz Míkonos e tem estes olhinhos. Não vou desesperar só porque ela já está assim de bradinha para depois ir para a mala. E eu comprei esta bolsinha que eu vos tinha dito. Super gira. Dá para andar assim a passear pela cidade. E também dá para ir para a praia. E o mais engraçado é que este fio está aqui na decoração do nosso quarto. Vou-vos mostrar. Estão a ver? O nosso quarto tem aqui, tipo, este género de decoração. Então, acho que é uma recordação mesmo engraçada. Pronto. E estas duas peças comprei naquela lojinha que vos mostrei. E depois passei só noutra lojinha. Oi? Isto não está a focar. Aqui em Míkonos há muitas coisas com este olhinho azul. Que eu acho super giro. Então comprei este colar com olhinho que achei muito fofo. E é uma coisa que não ocupa espaço, não é? Porque, enfim... Enfim... Não fiz bem coções ao espaço quando decidi comprar aqui a mala. Alô, malta. Segundo dia aqui em Míkonos e já alugámos carro. Porque compensa imenso. Um dia ficou 70€. O carro está assim um pouco amassado, mas anda. É o que interessa. E hoje vamos à Elia Beach. Hoje vamos fazer assim um dia mais tranquilo. Vamos fazer praia. E depois já vamos ver se ainda vamos ver mais alguma coisa lojinha ou não. Já chegámos à praia. Arranjámos aqui um chapéu com um caderno mesmo em frente ao mar. Super bonito. Vou-vos mostrar. Nós não tínhamos tomado o pequeno almoço. Portanto, mandámos agora vir aqui um cafezinho para acordar. E vamos também já almoçar porque, enfim, com o transito e tudo mais, acalámos por não tomar o pequeno almoço. Já chegou o nosso almoçinho. Pedimos franguinho grelhado. Pronto, eu vou ter que estar aqui os sarganos. Pronto. Não havia outra opção. Podia ser pior. Estamos mesmo a aproveitar a praia e agora pedimos... Isto está um bocadinho escuro, mas é um iogurte com frutas. Banana, morango e mirtilos. Estávamos assim a sacar um bocado de fruta. Aprecíamos fruta, que ainda não comemos neste de que chegamos. Alô, malta. Entretanto, viemos para o quarto. Começou-me a doer a cabeça. Tomámos um banho. Estamos já quase prontos para sair. Porque hoje ao jantar temos uma reserva. Foi o único restaurante que eu reservei para esta viagem. É um restaurante com um conceito muito engraçado. Eu assim que vi os pratos e o restaurante achei que tinha ótimo. Mas, portanto, e quis logo reservar. Portanto, vamos acabar de nos arranjar e vamos então jantar. Ah, e também esqueci de vos dizer, mas já fomos também entregar o carro. Porque amanhã temos ferro e para Santorini. Portanto, hoje acaba a nossa aventura por mim. Com o nosso, quer dizer, ainda temos um bocadinho de manhã, amanhã, para ver se é um bocadinho da cidade. Então, já temos aqui a nossa entrada. São almôndegas com pão de alho e cebola, certo? E queres refletir? É, este fado de cebola, onde foi feito as mint bowls. E depois retiraram as cebolas do estafado. Então, aqui são essas cebolas. Maravilhoso. Vamos lá provar. Tenho que ir, tamar. Hummm, maravilhoso. Faça a soça com cebola e cebola. E o rádio-ládio com cebola. Obrigada. Estou chegando à espécie. Ai, que bom espécie. E o total ficou 99 bebidas, é que foram um bocado mais caras. A água foi 6€, Sprite 6€ e o Expresso, o café também foi um bocado caro, 5€. A entrada foi 19€ e os nossos pratos, um, foi 38,33€. Mas foi muito bom, não foi, aprovamos e, sim, é um conceito diferente, muito bom. E temos aqui, por terminada, a nossa aventura em mim e conosco que achámos. Gostámos? Gostámos muito. Boa comida? Boa comida, um bocadinho caro e muitas pessoas, muita confusão. Muito esperista. E um bocadinho de vento, uma ilha um bocadinho de ventosa. Um bocadinho de trânsito também. É. E compensa muito alugar carro. Alugar carro compensa. Agora, amanhã, vamos para Santorin. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Gostaram, deixem gosto. E vemos no próximo. E, sim. E. E, sim.